Então galera, a gente chegou aqui em Ronaldo, Ronaldo aí, Clebinho, e estou mostrando aqui os que você tem aqui, Ronaldo, você tem aqui no auto, moleque. Tem uma cabra ligeira, um bloco, três blocos de 11 quilos. Você volta a seranga mesmo numa carro? Numa carro dura, agora no cimento tem alguma coisa, lá no quarto. A mãe tem que tocar mais dois. A gente deu R$1,00 cada noite, não é o final. Isso é pra mim, é pra mim, ó. Cimiro aí, que nem deu cimiro. Tchau, tchau. 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 Então galera, a gente veio nessa direção aqui, passou por São Caetano, pelada São Caetano. Aí, a gente agora tá no alto do Moura. Beleza? Bom dia. Aí tá Clebinho, ó. Beleza. Beleza? Vou mostrar aqui umas esculturas do alto do Moura. Tá vendo aí, ó. Ali dentro tem mais. O que tem mais. É. O alto do Moura. Ó, a escultura. Ó, boa. O que tem mais? Que você vai buscar um barro de direção? Não, não. Pais? O que tem mais? O que tem mais? O que tem mais? Mostrar mais aqui na frente Essa aqui é a vila do Alto do Moura, galera Pra quem nunca viu Nunca veio Admirar Essa aqui tá a casa do mestre Vitalino Tá vendo aí? Agora tá interditado Mas tá aí a casa do mestre O mestre Vitalino Tá reformada agora há pouco É bem legal aqui Ali tem mais escultura Então galera, vamos voltar agora pra casa Já terminou aqui a trilha Clebinho aí, parceiro de pedal de hoje Pra quem não se inscreveu no canal, se inscreva aí pra me ajudar Dê um like, joinha E comentem se quiser E vamos pedalar galera Obrigado Obrigado, até mais E aí